Estou a gostar bastante. Quando me inscrevi estava um bocadinho hesitante, porque não tinha muita experiência na matéria e tinha o receio que fosse algo muito teórico, que eu não conseguisse acompanhar, mas não. É de tudo. Para quem tem poucos conhecimentos e mesmo para quem tem muitos consegue aperfeiçoar, mas quem tem poucos consegue acompanhar facilmente. O Vasco enquanto formador é muito bom, muito sintético, com dicas para todo tipo de negócios, dúvidas, vai esclarecendo. O grupo também é fantástico, mas é de veras uma formação bastante abrangente, mas muito prática de acompanhar. Por isso estou a gostar bastante e recomendo a qualquer pessoa que venha fazer a formação.